Salmo Responsorial 95-96 O Senhor vem julgar a nossa terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai sua glória entre as nações e entre os povos do universo e seus prodígios. O Senhor vem julgar a nossa terra, pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque nada são os deuses dos pagãos, foi o Senhor nosso Deus quem fez o céu. O Senhor vem julgar a nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra, plauda o mar com que vivem suas águas. Os campos com seus frutos rejubile e exulte as florestas e as matas. O Senhor vem julgar a nossa terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar a nossa terra.